Oi gente, eu sou a Lourdes Diniz e hoje eu vou fazer para vocês o delicioso pé de moleque caseiro para vocês comemorarem com a família em casa. Então aqui eu tenho 150 gramas de açúcar, 200 gramas de amendoim torrado e sem pele. E eu vou utilizar essa panela, essa panela é bem grossa e fácil para caramelizar. Então o primeiro passo da receita, eu vou colocar o açúcar e vou caramelizar. Eu posso deixar no fogo alto e aí eu vou mexendo sem parar. Bom, aqui então já começou a caramelizar, então tem que mexer sem parar para não queimar. Bom, agora já está bem douradinho, já posso colocar o amendoim. Agora eu vou abaixar o fogo. Vou colocar o amendoim e mexer sem parar. Bom, já está pronto, agora eu vou colocar na pedra que eu untei com manteiga. Agora é só espalhar e quebrar o pé de moleque. Olha que maravilha essa receita. Se vocês quiserem acrescentar mais açúcar, pode colocar, mas eu gosto assim. Gente, aqui está o nosso pé de moleque caseiro, olha só que lindo. E aqui eu vou quebrar, olha só, olha o barulhinho. Dá para ouvir? Olha só que delícia. Gente, agradeço por mais uma aula e visite o meu canal. Tchau! Música 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 Música